Um, sou eu e fui que recebeu aquele abraço, confira conosco a hora certa. Doze horas e dezoito minutos. Deputado, um abraço, prazer enorme em recebê-lo aqui na bancada do FD que tem 21 anos no ar. Muito boa tarde. Boa tarde, meu caro amigo Hélio, boa tarde, Edivani, boa tarde, Chico Zé, todos aqueles que fazem rádio regional. Quero abraçar a esse grande público de ouvintes que nesse momento estão sintonizados na 1520. Aproveitar também para saudar aqui meu caro amigo Diego Carlos, minha grande líder e amiga, Toninha. Ela que com o Zé Zé, sem dúvida nenhuma, foram dois grandes gestores públicos na cidade do Ipú e que marcaram época com suas administrações. Primeiro vereador César Veras, presidente da UVC, meu amigo Raimundo Diogo, a Rose, todos aqueles que aqui se encontram. E quero de já felicitá-lo aí pelos 21 anos de aniversário do seu programa e que a gente com certeza tem a convicção de que é a forma de transmitir com mais seriedade nas emissoras do Ipú, e com as verdadeiras informações com a credibilidade que vocês têm dado ao longo de todos esses anos. Daime Martins, meu amigo, pergunte ao deputado Sérgio Aguiar o que ele pode fazer por nós concursados. Nós ganhamos a justiça no tocante da reintegração e até agora nada o prefeito não convocou. O mesmo descumpre uma ordem judicial como se fosse uma brincadeira. Será que o prefeito Sérgio é maior que a justiça estadual? Essa atitude dele nos incita também, nós obedecemos as leis do município. Nos ajude, deputado. O Daime Martins está dizendo, começou com a população perguntando, deputado. Estou ao dispor para responder aquilo que foi colocado aí e começo já dando essa resposta ao Daime, assim como a Rose tem sempre me perguntado também sobre isso. Nós, no ano passado, estamos há praticamente um ano, estivemos aqui a convite do Raimundo Diogo e participamos de uma reunião. Está fazendo um ano hoje. Está fazendo um ano hoje, daqui o Raimundo me complementa. E a gente conseguiu, no mês de março, que houvesse aí uma decisão por parte do Tribunal de Justiça do Estado. O cumprimento de sentença vem se arrastando ao longo desses últimos oito meses. Sabemos que ocorreram de alguns terem assumido, outros não. Mas nós estamos vigilantes, inclusive participando agora nos próximos dias com o advogado dos concursados para que eles possam comparecer novamente ao Tribunal de Justiça e a gente forçar que a administração pública possa se submeter, sim, àquilo que o Poder Judiciário determina, que é de reintegrar todos aqueles que haviam sido concursados devidamente, assim como tomaram posse nos seus cargos. Então estamos nessa luta para poder fazer com que seja cumprida essa decisão judicial. Bom, e como um político, você recebe uma informação dos concursados, que há muito tempo estão querendo trabalhar e agora há pouco tempo teve um decreto. No dia 27 de dezembro o decreto está exonerando todos os contratados. Significa que quando Isona era contratado, porque tem necessidade de mão de obra na prefeitura. E essa teima do prefeito não fazer negociação com esses concursados. O contrato temporário, ele é para suprir a falta de funcionários, de servidores concursados, que estejam dentro daquilo que o município necessita para poder funcionar. Então é uma incoerência o prefeito tentar forjar que uma lei municipal de contratação temporária possa ser superior ao concurso público. Se fosse os argumentos que foram utilizados pela administração, foi de que eles não teriam como assumir aqueles concursados, tendo em vista que pesaria na folha e ultrapassaria os limites da lei de responsabilidade fiscal. Se o fosse assim, já deveriam ter tomado as devidas providências e ter convocado aqueles que são concursados devidamente no concurso público do município do Ibu. Bom, deputado, eu queria, inicialmente, a saudação que foi feita, mas eu queria explicar para o amigo ouvinte, a gente tem feito esse trabalho aqui também, para o amigo ouvinte, ele entender cada cargo, do vereador, do prefeito, do governador, do deputado, que, às vezes, as pessoas questionam, ele, por que é que o Sérgio Aguiar ainda não fez a estrada do Engenho dos Beléns? Eu digo, meu amigo, se fosse pelo deputado Sérgio Aguiar, ele já tinha feito cinco, indo e voltando. Agora, ele, o deputado, ele faz leis e fiscaliza as ações do governador e propõe também, tem as proposituras, e dentro disso aqui tem vários do Ibu, que o deputado Sérgio Aguiar, inclusive, pode utilizar do nosso microfone, hoje, aqui na bancada, ao vivo, para dizer para você, amigo ouvinte da Serra, do Sertão, da região, Pelissegredo, Hidrolândia e Poeiras, que nos acompanhem agora. Então, a estrada do Engenho dos Beléns, que eu sei que o Wilton vai cobrar de novo isso, ele vai falar nesse assunto, ele sempre fala. Essa estrada do Engenho dos Beléns é um símbolo do trabalho do deputado Sérgio Aguiar, no pedido que ele tem feito ao governador do estado? Bom, Helio, eu tenho tido aí, desde 2007, quando sucedia o Francisco Aguiar, na representação do Ibu, na Assembleia Legislativa, procurado fazer parcerias com a população do Ibu, ou através, seja da Prefeitura, ou através de associações comunitárias. O vereador Hilton Belén, de há muito, tem essa grande reivindicação, que é a de se fazer com que o Engenho do Belén, uma terra que tem ali tanta beleza das suas cachoeiras, para incremento da visitação turística, assim como também que precisa, para escoar a produção de hortifruti-grangeiros, que por ali passam, tem a necessidade de se fazer um melhoramento naquelas estradas. Nós apresentamos, no plano plurianual de investimentos, recursos para que isso pudesse estar colocado no nosso município do Ibu. Não foi atendido até o momento, mas temos levado essa reivindicação ao governador Camilo Santana, que, por sinal, está fazendo um programa agora chamado Ceará de Ponta a Ponta, onde mais de 3 mil quilômetros de estradas estão sendo feitas em todo o estado do Ceará. Com isso daí, nós vamos novamente, inclusive marquei hoje com o vereador Hilton Belén, para que nós possamos ir novamente ao DER, Departamento de Estradas e Rodagens, para que a gente consiga efetivamente que seja concluído o projeto executivo, e aí o governador possa alocar recursos para a construção dessa estrada. Bom, como é que funciona isso? O vereador Hilton Belén pediu, eu lembro que nós estivemos lá, naquela época tinha Luiz Kinf, Nossa Senhora, Ivo, Carmen, Efigênia, nós fizemos um retrato lá no paredão da caixa do Engenho dos Beléns. O vereador Hilton Belén pediu. Eu lembro na época que o senhor trouxe o representante do DER, do estado. Deu o engenheiro Moisés, do DER, para poder fazer o levantamento da estrada. Pronto, esse aí foi o primeiro passo dessa solicitação. E depois, qual é o caminho que está sendo seguido? O caminho que está sendo seguido, verdadeiramente, é que o estado não tem recursos para todas as obras serem feitas. Então, ele prioriza, principalmente as que ligam no estado do Ceará, ou sedes de distrito à sede do município, ou que fazem ligações entre CES. Por isso daí, nós não conseguimos ainda encaixar no programa Ceará de ponta a ponta a viabilização da estrada. Mas agora, nós, como o governo do estado tem aí uma oportunidade de cada vez mais investir nessa área de infraestrutura, nós vamos fortalecer esse pedido do vereador Hilton Belén, que deixou de ser apenas dele, mas é de todos aqueles que fazem aquela localidade, e também nosso, do nosso mandato, para que a gente consiga mostrar também da importância que essa estrada tem, para que o governo do estado possa alocar recursos e executar essa obra. São 12 mais 30, nós estamos recebendo hoje, aqui na bancada do FD, o deputado estadual Sérgio Aguiar. Estamos falando de estrada, deputado, a pauta é grande aqui que nós vamos falar, depois eu vou, para os nossos convidados que estão aqui também, que estão vindo da sua comitiva, para a gente bater um papo lá de política partidária, a indecisão estadual, a indecisão nacional, queremos saber qual cargo que o deputado Sérgio Aguiar vai concorrer em 2018, agora nas eleições, e falando de estrada, eu lembro muito daquela ladeira da Macambira, em que o Raim Diogo fazia os comentários aqui no FD, isso faz muito tempo, não lembro nem que ano, e que pediu o senhor na época para fazer o asfaltamento ali da C8-7 até o São José dos Martins, que era o escoamento da produção, e depois, posteriormente, eu vi uma foto, um espelho do projeto que o senhor deu entrada nesse projeto também. Então, lá do engenho, do senhor, e esse da ladeira da Macambira, que agora foi alterado para encontrar aquela CE que vai para o Croatar. Como é que está essa situação? Exatamente, sendo a ligação de duas CEs, é o que é mais viável para que o governo do Estado possa demonstrar a sua prioridade com relação a essas execuções de obras. Então, a estrada lá da Baixa Larga, né, meu amigo Raimundo, que é a landeira da Macambira, que a gente tem todo esse esforço de fazer com que aquele cinturão verde da serra, para fazer o escoamento da produção, seja a forma de que a gente consiga fortalecer essa atuação. Agora está mais próximo, é verdade, da sua viabilização à estrada, tendo em vista essa ligação entre as duas CEs da SEC que vai para o Croatar com a 187. E aí a gente tem a expectativa de que, por todo esse ano, a gente consiga fazer com que ela, efetivamente, saia do papel para se efetivar junto à população ali da região serrana do município do Ipú. Bom, e aí muitas das vezes as pessoas se questionando, o grupo de WhatsApp hoje é uma ferramenta muito importante também para o debate político, porque quem trabalha gosta do Facebook, gosta do WhatsApp, porque pode demonstrar o trabalho. O que é que o deputado fez durante esse período na Assembleia em prol da cidade do Ipú, a pedido dessas lideranças aqui da cidade do Ipú que o senhor gosta sempre de citar? Bom, desde 2007, quando ingressei no Parlamento Estadual, representando a cidade do Ipú, nós tivemos aí várias obras que foram feitas em parceria com a Prefeitura Municipal do Ipú, quando a administração do prefeito Sávio Pontes, assim como também ainda no último mandato do deputado Chica Guiá, que em parceria com a prefeita Toninha conseguimos realizar. Quero citar aqui alguns para que as pessoas possam ficar bem informadas. Por exemplo, na área da saúde, nós conseguimos ajudar ainda lá na administração da Toninha para que o posto de saúde do Bonito, da Pinga, da Santa Rosa, ali da Vaca Brava, lá perto do recanto, pudessem ser construídos. Tivemos também participação na área da educação com as escolas do Timorante, Escola do Macaco e Escola da Santana e Escola da Engazeira, daqui meu amigo Raimundo, que complementa. Para que as pessoas não fiquem tão esquecidas, relembrem-se que não havia essa ligação aqui com a Casa de Cultura. Então, ajudamos naquela época a prefeita Toninha a fazer com que a Casa de Cultura fosse reaberta e também que nós fizéssemos a avenida de acesso. Temos, quero saudar aqui meu amigo Ivo, Ivo Souza, que chega aqui, vereador de grande responsabilidade dessa cidade. É bom relembrar também que conseguimos ainda, nos nossos primeiros mandatos, o galpão das frutas lá pertinho da antiga prefeitura. Foi também obra do nosso mandato. Conseguimos, por exemplo, cavar um posto lá no Olho d'Água dos Facundos, ali nas proximidades do Sr. Alexandre. Tivemos uma participação decisiva para que os sistemas de abastecimento de água pudessem sair através do projeto São José. E aí eu relembro aqui, projeto de abastecimento d'água de Santana, de Marruaz, de São José do Sertão, de Alegria, do São Bento Manuíno. Baixa Larga, Engazeira. Macaco de Cima, Malhada Vermelha, primeira etapa lá do Abílio Martins, Bonito. Todas essas obras foram sistemas de abastecimento de água que nós, através do projeto São José, conseguimos fazer, ainda quando o governador Cid Gomes estava à frente do governo. Por um destaque de uma emenda parlamentar nossa também, nós enviamos recursos... Espera aí, Sérgio. O Adesso está aqui. Como é Adesso? Eu estou lhe ouvindo, Adesso. O que é que você disse? Bom, o Adesso está te mandando um abraço e dizendo que, ó, não esqueça aí que do São José também teve participação sua lá nas realizações. Verdade. E aí, por recursos nossos destinados aqui, nós fizemos também, além de pavimentação em calçamento, na sede do município, mas destinamos recursos para a construção do ginásio lá da mina, chamado Manu Carlos, ali, na frente à casa do nosso amigo, ex-prefeito Zezé. Tivemos também aqui, acredito eu, que uma das últimas reformas que o estádio municipal recebeu foi também por obra de nossa indicação. Em 2010, inclusive, quando o prefeito era Sávio Pontes, nós enviamos recursos para a conclusão do nosso matador público. Sabemos que até hoje enfrentam problemas, mas desde aquela época nós enviamos recursos para que isso pudesse ocorrer. A igrejinha me relembra muito bem aqui também o nosso vereador Ivo. E não esqueço de duas obras que, para mim, foram as mais marcantes. Obras do governo do Estado, que tiveram a oportunidade de influenciar e dar novas oportunidades na área da educação, que é a escola profissionalizante e também que foi a escola da Vazia do Giló. São duas escolas públicas estaduais que foram conquistadas por intermédio também da nossa atuação como deputado do IPU, lá na Assembleia Legislativa, contando, claro, sempre com a participação das lideranças, amigos e amigas, Zezé Carlos, Toninha Carlos, o ex-prefeito Sávio Pontes, além dos nossos vereadores e agora o Diego, que fizeram com que essas reivindicações chegassem até o nosso conhecimento e a gente pudesse trazer essas obras para atuar junto à população do nosso município do IPU. Bom, está aberto aqui a pauta para o nosso ouvinte, nosso deputado está aqui para responder. Hoje é o dia de tirar dúvidas. porque se você não mandar a sua indagação, o seu questionamento, eu te dou direito à réplica. Se você lhe responder e você achar que não é o que o deputado disse, mande de novo o áudio ou o texto que a gente lê aqui. Não fica nada em branco aqui dentro do FD. O doutor Cidade está aí, Edvani está dizendo, Hélio, pergunte para o deputado Sérgio Aguiar o que ele diz do projeto da estrada da Macambira, que liga a Serra até a estrada que liga o Croatá. O que nós acabamos de falar, né? É isso que terminamos de falar, tem toda uma viabilidade técnica agora mais consistente, tendo em vista que é uma ligação entre duas CES, e isso daí dá uma estadualização para essa nova via. Bom, Tasto Forte está lhe mandando um abraço, amigo de longas datas, abraço Sérgio e Elis, toda a nossa rádio regional. Está em Aracati acompanhando ao vivo a gente. Samuel Martins, por favor, transmita o meu abraço a meu amigo e nosso deputado estadual Sérgio Aguiar. Estamos juntos e misturados. Mais um correio de jornalismo seu, Tasto e Samuel Martins. Grande abraço a esses dois comunicadores, um na área da sonoplastia, né, Edvani, que a gente fala nesse termo bonito aí, o cara que mexe com rádio, que mexe com TV, que é nosso amigo Tasto Forte, assim como o Samuel, que é um dos blogueiros aí, que a maior influência tem na política cearense. Bom, vamos esquentar um pouquinho aqui, Sérgio Aguiar, porque eu estou vendo a turma ainda estar andando de primeira. Eu queria perguntar o seguinte, nós estamos falando de política partidária, que é a nossa praia mesmo. Bom, a gente vê muito questionamento, às vezes, dos adversários políticos do grupo de oposição. Vamos lá. O grupo de situação questiona. O que é deputado Sérgio Aguiar? O que é que ele fez? O que é que ele mandou? O que é que ele está trabalhando para a cidade do Ipu? Põe uma pergunta bem simples de ser respondida e fácil de ser entendida. Quantas vezes o senhor se reuniu no seu gabinete, o gabinete do senhor, com o prefeito do Ipu, a pedido do prefeito, com uma pauta sobre a cidade do Ipu? Com o prefeito do Ipu, não tive a oportunidade nenhuma vez de conversar isso no meu gabinete. O senhor nunca foi procurado? Nunca fui procurado. Fui procurado pelas demais lideranças ipuenses, inclusive pela AFAI, Associação dos Filhos e Amigos do Ipu, nos procurou para dialogarmos sobre alguns assuntos. Inclusive, agora, eles nos pediram para que a gente pudesse destinar recursos para a reforma lá da estação. A gente está fazendo uma destinação de recursos para isso. Fui procurado através do Diego Carlos pelos universitários, e está aqui, já trouxe agora, no último dia, 3 de janeiro, já deixei com o Diego para que ele possa enviar para a associação a destinação de 100 mil reais para aquisição do transporte universitário, sobre o que outros dois parlamentares, colegas meus de Assembleia, também o fizeram. Então, é uma demonstração de que aqueles que querem bem ao Ipu estão também imbuídos de fazer essa destinação. e estou trabalhando cada vez mais forte para poder ouvir as reivindicações. Mas, verdadeiramente, não recebi em meu gabinete, nem a visita, nem muito menos qualquer correspondência oficial por parte da Prefeitura Municipal do Ipu para que tivesse solicitação para o município. Como está o andamento do projeto de insalubridade dos agentes comunitários de saúde do Estado? Se o projeto já chegou na Câmara dos Deputados? Marta Valério que está perguntando. Boa tarde, Marta. Aproveito para cumprimentar aqui o vereador Nonato Filho. E digo, minha cara amiga Marta, que deverá estar chegando nos próximos dias da Assembleia Legislativa esse projeto, que foi um compromisso do governador Camilo Santana para que a insalubridade dos agentes comunitários de saúde fosse uma conquista ao longo desse mandato do Camilo Santana. Então, ele deve mandar nos primeiros dias de fevereiro, essa é a informação que nós temos, tão logo chegue a Assembleia, passe pela Comissão de Constituição e Justiça, que sou presidente, e no mais curto espaço de tempo, até porque é um projeto de maior interesse de todos os parlamentares cearenses, a gente irá fazer com que tenha essa votação e aprove-se no mais rápido prazo. Isso será, sem dúvida nenhuma, um importante papel para fortalecer essa luta que existe por parte dos agentes comunitários de saúde. São 12 horas mais 44 minutos aqui dentro do UFD. Muito obrigado. Você que está do outro lado aí pode enviar a sua pergunta. Eu perguntei aqui se o Sérgio Fino tinha agendado alguma reunião com o deputado Sérgio Aguiar. Vamos falar de eleições, deputado? 2018, o senhor vai concorrer para que cargo? Ou não vai concorrer? Agora, nas eleições de 2018. São cinco cargos que o eleitor vai escolher, do deputado estadual ao presidente. Eu, Hélio, tenho, ao longo da minha vida pública, procurado respeitar muito aquilo que a sociedade do meu estado tem confiado a mim. Murilo Aguiar, meu avô, foi deputado estadual por cinco mandatos. Rocha Aguiar, meu tio-avô, feito para mandar um abraço para o Nádizson e para toda a família. Foi deputado estadual representando o IPU e toda a Zona Norte por um mandato. O coronel Libório Gomes da Silva, que sucedeu a Murilo Aguiar por dois mandatos na Assembleia Legislativa. Francisco Aguiar, meu pai, por cinco mandatos esteve no Parlamento Estadual. e eu, que ocupo já o terceiro mandato, confiado sempre. Primeiro, por 4.979 ipuenses no ano de 2006. Depois, por 6.006 ipuenses no ano de 2010. E por 5.302 ipuenses no ano de 2014. Estou convencido de que essa aprovação constante ao nosso nome nos dá a oportunidade de novamente colocarmos à disposição da sociedade do nosso estado do Ceará a nossa candidatura a deputado estadual. Então, nós iremos pleitear a reeleição para deputado estadual quando o mês de outubro, o seu primeiro domingo, que é o dia 7 de outubro, chegar. Bom, Francisco, o Ronaldo está dizendo. Oi, Hélio. Aqui é Ronaldo do Coreia U. Manda um alô para mim. Está dado. Carlos Vasconcelos. Este sim representa o nosso povo. Hélio, pergunte ao deputado. Aqui é o doutor Cidade. Doutor Cidade está aí. Se tem alguma parceria para a Secretaria de Saúde Estadual para combater a febre amarela sobre a vacina, para vacinar a população. Por enquanto, não há perigo no estado do Ceará de que haja qualquer coisa do que está se passando lá nos estados do sudeste, principalmente São Paulo, com relação à febre amarela. Mas estamos com toda a preocupação nesse período que, se Deus quiser, se iniciará logo, que é o período do inverno, das chuvas, é para que se combata efetivamente o mosquito que provoca a dengue e a chikungunha. Esse é o que nos dá o maior temor nesse momento e a gente tem que estar preparados para poder atuar nessa área. Mas já falando da saúde, Hélio, eu quero aqui dar uma notícia. Inclusive, agora há pouco, visitei minha cara amiga doutora Efigênia lá em sua casa e discuti sobre esse assunto. Existe no Brasil um milhão de pessoas em 17 estados da federação que estão na fila de espera por uma cirurgia. Chama-se, meu amigo Ivo, meu amigo Nonato, de cirurgia eletiva. É aquela cirurgia que pode aguardar, não é como é um parto que tem que ser de urgência ou outros fatos dessa natureza. Então, ela pode aguardar. Com isso daí, no estado do Ceará, nós fizemos o levantamento e 18 mil pessoas esperam por essas cirurgias aqui no estado do Ceará. Isso é a iniciativa do senhor? Nós conhecemos dessa área e discutimos com o governo do estado. Felizmente, já havia um debate sobre esse caso lá no governo do estado. E aí, o governador Camilo Santana, no mês de dezembro, mandou para a Assembleia um pedido de autorização para que a gente pudesse autorizar essas cirurgias eletivas. com o momento do meu amigo Mano Palácio, que chega aqui, um grande abraço, autorizar que houvesse um edital para o chamamento para a realização dessas cirurgias. São 80 milhões de reais que o FECOP, Fundo Estadual de Combate à Pobreza, terá de recursos durante esse ano de 2018 para tentarmos zerar a fila das cirurgias eletivas. Quais são as cirurgias eletivas? Vesícula, catarata, próstata, esterectomia, que é a cirurgia de senhoras, além de outras cirurgias... Retirar uma hérnia. Hérnia. Olha, aqui faz... Aqui, deputado, faz é fila de pessoas. Eu imagino na casa da Toinha. Vai lá em casa, vem aqui na casa, pedindo uma campanha, pedindo ajuda para a cirurgia. e eu gostaria muito de ter depois esse aprofundamento desse detalhe, para que eu possa apresentar para esse paciente que ele vá nessas unidades e diga, está aqui, é lei. Nós temos que estar, todos eles, na central de regulação do município, porque essa central de regulação é o que alimenta o Estado para saber qual a quantidade que existe de pessoas necessitando dessa cirurgia. agendado lá, no aguardo. No aguardo. Então, o que é que nós vamos fazer? Existem gente que tem cinco anos esperando por isso. Cinco anos. Muitos deles já cansaram, fizeram empréstimo, ou venderam o gado, ou venderam o moto, ou venderam a terra ou a casa para poder fazer. Foi lá em casa tem seis anos. A hérnia, ele anda com uma faixa para segurar, porque não tem mais como andar sem uma cinta para segurar uma hérnia, uma bola desse tamanho de futebol de salão. E, felizmente, eu fiz esse, abri esse debate na Assembleia ou o governador já tinha essa ideia e nós consolidamos. Vamos agora esperar que até fevereiro seja lançado o edital de chamamento para que as entidades, e aí pode ser hospital particular, pode ser hospital conveniado, pode ser aquele hospital que tenha dentro a capacidade de fazer essas cirurgias. E isso daí na Zona Norte será muito importante para que a gente consiga fortalecer essa atuação e tentarmos aí zerar essa fila de cirurgias aletivas no Estado. Ó, se a vinda do senhor tivesse vindo e tivesse dado só essa notícia já tinha sido uma notícia sensacional. Sei que o Marcos Aureli está ouvindo agora que é o campeão de fazer campanhas aqui no show da manhã de 8 às 11. O que aparece de gente aqui procurando esse tipo de cirurgia? O que ela está com uma cirurgia de vesícula? Rapaz, eu estou... Eu acho que eu vou morrer e não faço essa cirurgia. E a notícia é tão boa porque já é no mês agora, no mês seguinte. No mês de fevereiro tem uma definição sobre este assunto. Vai ser feito um edital que vai chamar aqueles que são interessados. Aí vem o hospital da Unimed, vem um hospital particular de todos os locais e tudo que possam oferecer esse serviço que aí o Estado vai pagar acima do SUS e abaixo daquilo que os conveniados cobram para que se possa ser convidativo para que se consiga ter isso aí e melhor, com recurso já garantido pelo Estado. Muito boa. É sensacional essa sua colocação. Vamos ouvir o Rarisson Ramon saber da pergunta dele para o deputado Sérgio Aguiar. Aqui no microfone do FD. Saudações, Edio Lopes, Edivani, Francisco José, Lúcia. Aproveitar o ensejo para cumprimentar o deputado estadual Sérgio Aguiar que muito abriganta com a sua participação no programa Fato Sem Debate mostrando o seu compromisso em relação ao eleitorado ipuense que o confiou mais de 5 mil votos. Aproveitar também em nome do deputado Sérgio Aguiar cumprimentar a todos os presentes nos estúdios da Rádio Regional de Ipú. Deputado Sérgio Aguiar meu questionamento em relação ao nosso principal ponto turístico a Bica de Ipú. Nós sabemos que uma das principais linhas de atuação sua como parlamentar é justamente fomentar as políticas públicas voltadas para o turismo e nós temos a nossa Bica totalmente sem água sem nenhuma assistência o prefeito Sérgio Rufino muitas das vezes vai ao rádio explicar a população que já foi na Sol Hidra já foi na Cogé e nós não temos uma solução em relação a essa problemática da falta de água na nossa Bica. Nós como Ipúenses que valorizamos a nossa cidade que valorizamos a nossa terra nos sentimos totalmente órfãos e muitas das vezes tristes em não ter a nossa beleza natural resplandecente viva hoje a nossa Bica está morta e nós gostaríamos de questionar ao senhor o que poderia ser feito o que o deputado Sérgio Aguiar poderia fazer nesse sentido de restabelecer o curso natural do Riacho Pussaba de forma a nossa Bica se tornar como já fora outrora totalmente perene com a água escorrendo os 365 dias do ano nós Ipúenses gostaríamos muito de ver o deputado Sérgio Aguiar comprando essa briga e lutando para a preservação do meio ambiente do nosso município como também de restabelecer a água da nossa Bica de Ipú Eu queria só complementar porque é no mesmo dentro do mesmo tema o secretário Arthur Bruno usou este microfone e prometeu fazer a plantação de mudas nós temos o áudio colocamos há algum tempo atrás está com mais de um ano né Ivanice essa promessa dele 80 mil mudas de mata nativa ficou na promessa até agora não se viu não, não na Sembácia tem um cativeiro tem um no Copanha tem um local para fazer a plantação das mudas preparação das mudas e até agora o governo do estado o que tem feito é vir apagar apagar o fogo aqui deputado quando tem o fogo ele vem apagar inclusive tem gente presa no Ipú foi presa ontem em virtude de uma investigação o perito está aqui no Ipú já entregou o laudo pericial foi incêndio mesmo criminoso e tem gente presa o repórter tem todos os detalhes mas aí ficou na promessa do governo do estado Camilo Santana através do secretário Arthur Bruno da plantação de mudas o que se pode fazer para a gente ter uma bica que gere emprego que gere renda para a cidade deputado bom o primeiro ponto é que a gente recorde-se que foi no governo do Cid Gomes que foi instalado ou melhor do governador Lúcio Alcântara mas foi implantada efetivamente a área de proteção ambiental da Ibiapaba no governo de Cid Gomes aí foi criada a estrutura eu conheço de perto ali a situação algumas vezes ao longo do riacho Ipussaba nós tivemos projetos que eram para construção de banheiros as margens a lidar do riacho para que as pessoas deixassem de depositar seus dejetos no curso do rio e isso aí prejudicasse lá embaixo quando se chegasse na bica do Ipú há alguns barramentos eu acredito que realmente o reflorestamento ao longo da margem do Ipussaba é importante para que a gente consiga fazer isso acontecer vou ao secretário Arthur Bruno secretário de meio ambiente do estado para cobrar que saia do papel esse viveiro de mudas nativas aqui na coordenação do meio ambiente aqui da Semace e da própria APA para que a gente consiga fazer tudo isso o projeto que foi iniciado ainda na administração do ex-prefeito Sábio Pontes era dos mais belos para aquela região tenho uma convicção de que nenhuma administração deveria ter deixado esse projeto de lado deveria sim ter ido atrás de conseguir viabilizar recursos para que o projeto fosse executar todas as suas fases todas as suas execuções todas as suas etapas porque o projeto ficar pelo meio do caminho não é a melhor situação e a melhor solução ali para a bica do Ipú certamente nós vamos tentar aí fazer discussões com aqueles que fazem o turismo no estado do Ceará secretário Arial do Pinho mas dizer a vocês que tem um evento aqui no Ipú que eu soube que esse ano não será realizado lamento bastante que era o simpósio eu mesmo vim duas ou três vezes aqui palestrar no simpósio vi as discussões de alto nível o curador Marcos Sampaio disse que o senhor vem todos participou de todos os simpósios tivemos a oportunidade de participar convite do Marcos aí discutimos as discussões foram muito fortes seria até um bom tema nesse momento se discutir justamente a revitalização da bica do Ipú com todas as suas caracterizações normais torcendo é claro que a primeira e maior delas que facilitará é um bom inverno a gente sabe que para que a bica possa funcionar adequadamente ela tem que vir um bom inverno para que o riacho possa continuar depositar suas águas ali então será uma será uma oportunidade me proponho aqui a conversar seja com prefeitura seja com quem quer que seja para poder discutir e usar do nosso conhecimento do nosso prestígio da minha representação dos filhos e filhas do Ipú para construirmos uma solução são doze mais cinquenta e oito o FD hoje entrevista especialmente o deputado estadual Sérgio Aguiar que já disse aqui que será candidato a reeleição vai buscar novamente uma vaga na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará anos quarenta e seis assentes deputado tem uma pergunta do Rodrigo que estava agendada por mim mas como o ouvinte faz eu acho mais interessante o Rodrigo diz o seguinte Hélio pergunta ao deputado o seguinte depois de tudo que aconteceu na eleição da presidência da Assembleia porque ele ainda está dando apoio ao governador Camilo Santana e aos FGs seria muito bom eu responder essa pergunta e o faço do fundo da minha alma porque essa é a maneira que tenho de tratar todos aqueles que representam o parlamento estadual eu disputei a eleição da presidência da Assembleia Legislativa porque tive o estímulo para concorrer tanto por parte do atual governador Camilo Santana como também por parte do ex-governador Cid Gomes com o passar da campanha mais precisamente no mês de novembro já que a eleição se daria nos primeiros dias de dezembro o clima da campanha foi ficando muito acirrado e o deputado José Albuquerque que já era presidente da Assembleia por dois mandatos imaginei eu que não seria o melhor para a Assembleia que ele fosse para um terceiro mandato porque já na Assembleia temos outros parlamentares que poderiam contribuir de dar uma nova dinamização às discussões ali na Assembleia Legislativa e em nenhum momento tive qualquer informação qualquer ressalva qualquer formulação que fosse por parte de Camilo Santana e de Cid Gomes nessa pré-campanha de que eu não deveria disputar e assim o levei quando consegui conquistar um grupo significativo de parlamentares que nos dariam o suporte tentei fazer com que nós pudéssemos realizar uma prévia a prévia aconteceria entre todos os deputados que faziam parte da bancada do governo no mesmo estilo que era o da Assembleia que votação secreta nós nos reuniríamos em um determinado local e faríamos a discussão interna e a votação disse que se por acaso eu não tivesse sucesso nesse resultado eu estaria lá para ser o maior cabo eleitoral do deputado José Albuquerque que disputava comigo mas o deputado José Albuquerque não aceitou essa prévia ele achou que tinha abdicado do cargo de vice-governador hoje ocupado pela professora Isolda Sela e que o cargo de vice-governador o mandato era quatro anos então que ele tinha que ser compensado não apenas com os dois primeiros mas com os dois os dois últimos anos também do mandato e eu fui insistir como não não teve essa condição os deputados que me apoiavam exigiram de mim como a gente diz no correr da política Diego que a candidatura deixou de me pertencer e pertenceu a um grupo que exigiram de mim que fosse até plenado e eu fui dissidente do meu partido fui dissidente da bancada do governador Camilo Santana naquele momento mas de nenhuma forma fui candidato de oposição ao governo para que fique bem claro então não ocorreu nada disso tanto é que minhas relações com Cid Gomes que é vice-presidente do PDT meu partido assim como com o governador Camilo Santana continuaram as mesmas porque viram que eu tinha coerência naquilo que postulava e naquilo que eu estava me propondo não era nenhum aventureiro não era nenhum nenhum deputado que estivesse querendo se notabilizar de outra forma queria sim ter a oportunidade de ser o candidato à presidência da Assembleia fui à disputa não tive o êxito foram 27 votos para o presidente contra 18 acho que foi um resultado de certa forma muito embora com a derrota mas que houve um ganho político porque demonstramos que não há uma unanimidade que há sim a disputa cordial e fraterna que ocorreu então de forma alguma eu tenho qualquer mágoa nesse sentido porque e até lhe digo confesso mais ainda com maior abertura nos momentos finais foram me oferecidas posições de destaque no governo para eu poder ir para o executivo comandar a secretaria A, B, C foram três secretarias que se ventilou que a gente poderia ocupar mas eu estava com um propósito que era presidir o poder legislativo então apresentei minha candidatura ao plenário e tudo e não me arrependo daquilo que fiz estou sempre altivo para poder defender os posicionamentos que acho correto para aquele momento então para mim esse assunto já foi superado agora partimos para outra o relacionamento com os FGs com o Camilo e com o Zezé Albuquerque políticos eles continuam mesmo? eles mesmos tentaram reconstruir no dia seguinte nos procuraram tudo para que pudéssemos reconstruir comecei na política fazendo parte do grupo dos Ferreira Gomes Chicaguiar meu pai era líder do governo de Ciro Gomes o Cid quando prefeito de Sobral tínhamos um contato muito forte por causa da prefeitura de Camusim que eu ocupava naquele momento e em nada abalou as relações pessoais e as relações políticas todas elas ao longo desse ano foram cicatrizadas as feridas que deixaram e eu permaneço sim seguindo a orientação deles bom e qual é a interferência do Cid Gomes o senhor que está lá bem pertinho deputado em relação a administração Camilo Santana ele é o líder político ainda do estado? ele é o líder político entretanto o governador é o Camilo Santana então as opiniões dele são como é que diz escutadas são amadurecidas mas entretanto eu confirmo a você que quem governa e governa bem o estado do Ceará se chama Camilo Santana o senhor acha como um político experiente que o grupo de oposição do Ipú deve continuar dando apoio ao Camilo depois da ausência dele no apoio na campanha eleitoral aqui no Ipú? olha eu acredito que o governador Camilo Santana é forte candidato à reeleição até porque não vejo hoje qualquer um de outros cearenses que militam em partidos de oposição que possa enfrentá-lo em pé de igualdade e embora nós tenhamos aqui algumas reivindicações que foram feitas e que não foram executadas pelo governador Camilo Santana mas que ainda há tempo para que isso daí se possa se renovar e a gente consiga fazer com que esses benefícios que vem para a população eles cheguem ao nosso município do Ipú eu defendo sim que se haja a oportunidade de acertarmos com o governo que está dando certo a gente tem esta visão Hélio e muito embora essa visão seja minha pessoal mas eu vou trabalhar para que isso possa ser aquilo que o nosso grupo político tenha de decisão aqui no Ipú Vitória Lara Olá Hélio Lopes estou na escuta muito obrigado Carlos Vasconcelos este sim representa o nosso povo Hélio pergunte ao deputado que ele tem uma parceria eu já perguntei aqui o doutor Cidades Olá boa tarde gostaria de saber como está o projeto da ladeira da Macambina já foi respondido Elisete Silva eu não perco um programa seu Hélio Lopes muito obrigado Paulo Pontes estou ligado no FD via Face aqui em Taguatina Distrito Federal abraço a todos Edson Silva daqui dá para ver o mofo da camisa do Raimundo Diogo é verdade Edson Silva está mofada essa camisa do Botafogo e agora que vai ser P esse ano Elisa Gomes amo seu programa Hélio Lopes tem Reginaldo Ribeiro ótimo Sérgio Aguiar estadual Marcos Aurélio abraço bolsada do FATS tem mais Marilho do Ina faz 5 anos que eu espero Hélio Lopes uma diérnia se comprova justamente aquilo que fiz o apelo lá na Assembleia para que o governo do estado pudesse agir mais energicamente nessa área o senhor promete que vai dar de primeira mão aqui no FD no dia que sair for concretizado porque está tudo pronto só falta ser oficializado com certeza na hora que for lançado o edital já faço a comunicação aqui para você para você divulgar as pessoas que já está andando esse projeto Vitória Lara Sérgio Aguiar pelo amor de Deus olhe para a estrada do bairro escondido estamos tendo muitos prejuízos com a estrada Sérgio Aguiar Sérgio Aguiar está a cara do Chaguinha do prefeito Chaguinha aí deputado é o Diego lindo como sempre a lei do Ina está fazendo você está achando eu não estou não sem a Torrinha acho Corrinha Nascimento parabéns o FD está show com um abraço para Torrinha Diego Sérgio Aguiar amigo que se encontra no estúdio da RR Manoel Alves parabéns deputado Sérgio Aguiar trabalhando muito Carlos Magno um abraço para o deputado Sérgio Aguiar o nosso futuro prefeito Diego Carlos aí Diego está te lançando aqui de novo te relançando Antônio de Maria a secretária executiva eu venho votando da família Aguiar desde seu pai Francisco Aguiar e continuo votando no Sérgio Aguiar abraço a todos do Daime eu já fiz a pergunta dos concursados o Acácio Pontes boa tarde valeu Acácio um abraço para você agora eu prometi falar aqui com os nossos convidados estão aqui presentes puxa aí César presidente da UVC me ajude aí Ivo Souza de Oliveira vamos começar desse lado aí depois você atanha Carlos o que é que você tem de indagação ao nosso deputado Sérgio Aguiar Boa tarde meu amigo Hélio boa tarde a todos ouvintes da Rádio Regional que em nome do deputado Sérgio Aguiar queria aqui parabenizar a presença de todos que estão aqui presentes e ô Hélio na realidade eu me sinto muito feliz de hoje estarmos aqui junto com o nosso deputado deputado Sérgio Aguiar que é um deputado muito presente aqui na nossa cidade muito presente nas nossas comunidades e a gente ouviu o relato aí refrescando a memória do povo impuense de obras importantes que foram trazidas para o nosso município então isso nos deixa muito alegre muito satisfeito não é à toa Sérgio Aguiar deputado que você tem mantido essa média de votação expressiva na cidade de Ipu isso tudo isso tudo isso é fruto do seu trabalho fruto das suas ações que vem engrandecer a nossa cidade eu queria apenas aqui lhe fazer uma pergunta antes da sua pergunta vereador eu vou me meter aqui porque eu vi uma uma discussão num grupo de WhatsApp sua falando sobre a água do São Bento e você disse olha a água do São Bento quem patrocinou foi o deputado Sérgio Aguiar do bolso dele porque fosse esperar o projeto fosse colocar todo aquele trâmite burocrático que a turma morreu de sede lá e do bolso dele ele foi lá e garantiu a perfuração do poço que o prefeito foi lá na reunião e disse que a prefeitura não podia dar verdade na realidade foi o deputado Sérgio Aguiar e o ex-prefeito Sérgio Pontes na época a água do do açude secou e a comunidade ficou sem água então o pessoal lá convidaram o prefeito para uma reunião e ele assumiu o compromisso de perfurar o poço profundo infelizmente o senhor prefeito disse que não poderia fazê-lo porque a prefeitura não tinha recursos não tinha dinheiro e isso impossibilitava de ele fazer o poço então eu procurei o meu amigo Sérgio Pontes liguei para o deputado Sérgio Aguiar cada um deu uma contribuição e dinheiro e o restante que faltou a comunidade completou então quero dizer para você deputado que a comunidade de São Bento é muito grata por esse grande serviço que você prestou àquela comunidade no momento mais importante no momento que a comunidade precisava mais de um líquido precioso que a água então você tem realmente um apoio quase unânime lá na comunidade do São Bento eu queria muito obrigado meu amigo Ivo e você sempre quando nos procura é solicitando benfeitorias e ações para a comunidade que precisa então faço esse reconhecimento de público aqui também na nossa regional por tudo aquilo que você faz por aqueles que você representa na Câmara ok deputado obrigado eu queria apenas lhe fazer aqui um lembrete é que na época que foi que você trouxe a escola Antônio Pereira de Faresa para a Vase do Giló fez o projeto e eu também fiz uma indicação para que fosse feito uma igual um projeto idêntico a da Vase lá para o distrito de Flores e na época o senhor mandou a equipe de técnicos e até aquela localidade foi feito todo o levantamento todo o serviço topográfico lá mas e depois por algum motivo me parece que houve uma mudança de governo essa iniciativa lá não caminhou não andou então eu queria pedir a você que daqui para frente o serviço com bons olhos essa indicação desse vereador inclusive eu fiz essa propositura lá na Câmara essa indicação e que uma escola do porte da Vase do Giló é muito importante para aquela região que é uma região grande e precisa de uma escola da altura da Vase do Giló então aqui em nome da comunidade de Flores e regiões vizinhas eu quero pedir a você que faça algum esforço no sentido de também beneficiar aquela comunidade com a escola lá do estilo da Vase do Giló ok deputado obrigado então muito bom e eu aqui reforço que realmente já encontra-se essa reivindicação feita por você e que nós conversamos com a Secretaria de Educação do Estado através da Cred aqui de Tianguá para que pudesse analisar e verificar essa possibilidade foram feitos os levantamentos ela está colocada como uma das escolas viáveis naquele modelo de escola rural com seis salas de aula para serem construídas e nós vamos agora ver se os recursos e aí a gente tem que lembrar que nesses últimos 18 meses houve uma troca de governo através de um impeachment da presidente e muitas coisas que o FNDE deveria ter desembolsado não fez então comprometeu várias escolas que estavam como se diz no caminho para poderem ser liberadas mas vamos agora novamente levar ao governo do estado a Secretaria de Educação para que possa colocar como prioridade a escola de foros que é mais do que merecido para aquela população essa escola de nível médio eu queria aproveitar a oportunidade aqui e transmitir a você o abraço da ex-vereadora ex-presidente da Câmara Municipal de Pua a nossa amiga Carmen Pinto sabe que mandou dizer para a vossa excelência que pode contar com o apoio da família que estão todos juntos com você ok o deputado anunciou aqui que vai cumprimento a Carmen Pinto cumprimento todos aqueles que fazem essa importante família o deputado anunciou que vai buscar a reeleição o deputado e você o vereador e você você está com ele? com certeza o Sérgio sempre foi meu deputado e vai ser sempre meu deputado isso eu digo para todo mundo eu não vejo um outro deputado igual ao Sérgio Aguiar pela sua simplicidade sabe é um cara muito presente um amigo isso é que é importante Hélio isso é que é importante um vereador votado um deputado que realmente conhece a gente a gente liga para ele ele atende a gente então ele é muito presente muito presente na cidade de Ipu e nosso amigo e um cara trabalhador isso é que é o mais importante provou mais uma vez aí na relação de obras que ele trouxe para a nossa cidade de Ipu e eu afirmo com toda certeza que o pessoal lá da nossa região ele realmente vão votar em você tem uma tendência muito grande de ter uma votação maciça naquela região 13 mais 24 Tonha Carlos meu abraço um prazer uma honra recebê-lo aqui nos estúdios da Rádio União que amanhã faz 26 anos trazida, idealizada colocada aqui na cidade de Ipu pelo seu esposo José Carlos Boa tarde Boa tarde Hélio boa tarde os ouvintes da Rádio Regional boa tarde povo impoense e boa tarde nosso deputado que está aqui hoje respondendo as suas questões que o povo estava cobrando muito e foi muito importante essa presença viu deputado eu só tenho a agradecer não tenho nenhuma pergunta para fazer para ele ao contrário tenho que agradecer porque o Sérgio é um deputado que a gente tem uma ligação ao longo dos anos desde a época do avô dele que é o São Murilo Aguiar depois passando para o pai então a gente tem assim uma história uma história do Sérgio Aguiar vem de família aqui até o professor Raimundão está aqui falando o Chaga sobre a história do Ipu que isso é importante ter nas escolas e o Sérgio Aguiar faz parte da história do Ipu o Chica Aguiar faz parte o Seu Murilo a Dona Eitinho o Doutor Rocha então eles tem um vínculo muito grande com o Ipu então eles são pessoas que contribuíram muito para o desenvolvimento do Ipu e o deputado Sérgio Aguiar para mim eu considero ele como nenhum deputado talvez você não dizer é demagogia da Tonhé não eu sempre disse porque que eu tenho esse respeito pelo Sérgio porque sempre quando eu preciso não a Tonhinha mas para as pessoas que necessitam que são carentes e que eu ligo e ele não tem hora para me atender e me ajuda no momento que aquelas pessoas estão necessitando então eu não quero o deputado não é para estar engrandecendo quem tem condição não eu quero ele junto para estar ajudando aqueles que não tem condição então todos os momentos que eu procuro o deputado não é para mim e sim para ajudar aquelas pessoas mais carentes e é isso que eu lhe peço nunca deixe de fazer isso porque você tem uma história no Ipú você contribuiu eu acho que as pessoas têm que reconhecer isso o povo do Ipú sabe do seu trabalho eu sei e sou grata e eu tenho certeza que o povo do Ipú reconhece isso porque até hoje você está sendo continua sendo o nosso deputado e a gente só tem agradecer os Ipúenses por isso principalmente essa juventude que tem uma visão diferente hoje da política nem todos os políticos são iguais a gente sabe a sua seriedade o seu trabalho o esforço que você faz você é um deputado atuante você está sempre buscando eu acompanho muito bem e sei o quanto as pessoas que trabalham com você na Assembleia tem admiração você como deputado e sempre diz é muito bom você apoiar o Sérgio Aguiar no Ipú porque ele é um dos deputados mais atuantes aqui na Assembleia ele participa de todas as reuniões faz tudo o que acontece ele está presente então para a gente é um orgulho ter você como nosso deputado principalmente para mim muito obrigado Toinha você que é quase que uma irmã que me deu sempre essa força desde o primeiro momento e que eu fico muito satisfeito de poder estar aqui ao seu lado agora ao lado do seu filho para que a gente possa fortalecer essa atuação porque ninguém pode esquecer do grande benemérito que essa cidade tem que se chama Zezé Carlos e ele sem dúvida nenhuma nos passa tudo isso e aí eu quero até dizer para os amigos que muitas vezes as pessoas não podem saber mas já estou indo no domingo que antecedeu o Natal me ligou já a altas horas da noite Ivo e era o caso que infelizmente havia tido um acidente automobilístico aqui de moto de uma jovem aqui do município e tudo que estava na Santa Casa e estava naquele momento ali o pai aflito procurando por ela e nós fizemos a ligação conversamos com os responsáveis botamos nossa assessoria para ir até lá graças a Deus três dias depois a moça voltou para casa para poder ficar ainda convalescente é verdade mas já de alta sem ter tido coisas mais graves que poderiam ter acontecido então a gente sempre atua nessa área para podermos dar essa garantia de que a representação política ela se reveste também nessa representação de dar a assistência aos amigos na hora e no momento adequado fora fora às vezes quantas vezes que tem pessoas fora daqui do Ipú que muitas vezes as pessoas talvez nem saibam disso quantas pessoas que a gente não trouxe do Rio São Paulo sem condição de pagar uma passagem para vir embora sem emprego às vezes morando debaixo da ponte quantas vezes e eu tenho testemunha o Raimundo Diogo é uma das testemunhas quantas vezes a gente fez esse trabalho através de você e eu continuo sempre fazendo né eu faço porque pelo apoio que você nos dá e a condição de buscar essas pessoas tão humildes que muitas vezes saem da sua terra para ganhar alguma coisa lá fora e não se dá bem então a gente sempre está junto dessas pessoas que mais precisam 13 mais 29 estamos entrevistando o deputado estadual Sérgio Aguiar vereador Manuel Palacios Manuel Josinho de Freitas Filho Costa aqui boa tarde para ti prazer em recebê-lo aqui no nosso microfone o que você tem para falar para o deputado estadual Sérgio Aguiar boa tarde Hélio boa tarde ao deputado Sérgio Aguiar ex-prefeito Antônia Carlos nosso amigo Ivo Souza César Veras Donato Filho Diego Carlos e todos que estão aqui presentes satisfação imensa eu nunca tive essa oportunidade talvez essa vez essa oportunidade de eu votar deputado estadual Sérgio Aguiar com certeza vai ser em parceria comigo né e a minha irmã Antônio Maria sempre vota nele aproveita esse momento também de parabenizar a Ana Heloísa filha do meu amigo Brau o CH Martim da minha amiga Sheila Ponte está completando 18 anos de idade a você Ana Heloísa muita saúde e felicidade filha do meu amigo Brau e da Sheila Ponte Ana Heloísa Pontes Marrocos Aragão essa menina aqui eu acompanho ela no Cairós ela do primeiro ano ensino fundamental ao terceiro ano do ensino médio foi a melhor da sala em todos os anos é uma fera essa menina por isso é que eu estou falando aqui né porque só fala e gente boa Brau um abraço pra ti meu irmão já a gente agradece aí Sérgio o trabalho que você tem feito nos últimos anos pela cidade de Pú correndo atrás e seu pai eu votei nele a primeira vez foi em 90 foi em 86 e o deputado federal na época foi um impuense candidato né o Luciano Paiva e portanto votando seu pai lá pra cá não tive essa oportunidade porque a gente tinha dado a marca de prensa quantas pessoas e a gente não pode assumir com dois ou um não pode votar em dois né mas na minha família sempre não deixou de ter votos pra vossa excelência e agora com certeza e eu quero assim né que você sempre está trabalhando é lutar mais pelo Ipú na parte de segurança pedir usar sempre a assembleia porque realmente é poucos policiais nossa cidade o cidadão não pode estar sete, oito horas não é só aqui não no Ipú várias cidades também mas aqui a gente tem que falar do daqui e eu acho muito é a segurança fraquíssima na nossa região e às vezes é delegado estar aqui às vezes está em Tianguá é um boletim de ocorrência tem que levar a pessoa para Tianguá tem que levar no mesmo carro a pessoa que vai dar a denúncia e a pessoa fica com medo de ir porque tem razão no outro dia a pessoa está sendo procurada e gostaria que vossa excelência trabalhasse em cima disso também já que vem tentando trazer obras também para o distrito já seis de gente do Belém correndo atrás e vossa excelência não é à toa que seu pai foi cinco, seis mandatos sua avô cinco, seis mandatos foi dez e doutor Rocha Guiá foi votado sempre quando foi candidato aqui no Ipú pela minha família pelo meu pai saudosa memória e a minha família e portanto Deus quiser essa cerveja em dois mil e dezo tenho o prazer de votar em vossa excelência e lute pelo nosso Ipú mais independente da parte da segurança que o Ipú está merecendo valeu meu caro amigo Manel Palacios você falou de um tema que é extremamente delicado na atualidade é você tem uma ideia Hélio e ouvintes da FM Regional a pedido do governador Camilo Santana opa deputado vai ser viu isso AM Regional vai ser FM eu estou confiando a potência desse proprietário para nós estar já já para a FM chegar em Canindé local aí vai bombar eu queria complementar aqui deputado o senhor comentava fala do palácio eu mandei já para o WhatsApp do deputado Sérgio Aguiá que eu acho cruel essa territorialização feita pelo Estado do Ceará em questão de segurança daqui para Tianguá é 120 quilômetros e aqui nós temos Ipú Pires Ferreira Reriotaba Vajota Hidrolândia e Ipueiras ou quatro cidades Ipú Ipú Ipí Serreira Vajota e Reriotaba que um delegado resolvia porque cidade de 15 20 quilômetros uma para outra era coisa rápida o cara vai preso aqui no Ipú aí a polícia pega no final de semana sábado e domingo a delegacia daqui é no Cadeado não tem plantão aqui aí a polícia pega e diz vamos lá para Tianguá levando o preso a vítima vai sentada do lado do preso se quiser ir denunciar o preso ela tem que ir fazer esse boletim essa ocorrência sentada do lado dele daqui para Tianguá então a polícia sai daqui fica um policial na delegacia no GPM um dia foi atraído um policial lá o policial estava fechado no Cadeado que a viatura saiu para uma ocorrência na Ipúeiras e aí o cara ficou trancado no Cadeado sem poder sair lá de dentro o policial que estava aqui então a situação de segurança realmente é muito séria nós já noticiamos aquela propositura do senhor sobre o raio sobre o pilotão nós já noticiamos aqui mas nós precisamos mesmo esse grito do palácio é um grito de todos os impuentes voltando ao início da pergunta muito bom sua complementação mas ao longo dos últimos quatro anos o governador Camilo Santana enviou para a Assembleia Legislativa algumas matérias que foram fundamentais para a segurança pública do nosso estado do Ceará a primeira delas foi que dando a descompressão para a promoção dos policiais militares então nós conseguimos fazer no estado de Ceará nove mil e quinhentas promoções de uma única vez mostrando com isso daí de que cada promoção dessa que estava comprimida e que não conseguia se fazer foi um gasto que o governo do estado incrementou no salário dos profissionais da segurança pública agora nós conseguimos colocar através de um concurso público está iniciada a terceira turma quatro mil e duzentos policiais militares nas ruas para que isso pudesse fortalecer anteontem dia dezesseis houve a aula inaugural para mais setecentos policiais civis que aí vem delegado vem inspetor vem escrivão também para tentar diminuir esse desafio que existe com relação ao registro dos boletins de ocorrência e muitas vezes também dos TCOs e das queixas principalmente quando não existe na cidade só para você ter uma ideia para funcionar uma delegacia de plantão em um município uma regional por exemplo ela gasta quarenta mil reais por mês isso só durante o final de semana só para você ter uma ideia do custo que é já que final de semana é hora extra é tudo isso e as diárias dos policiais civis mas queremos agora com isso daí com a convocação desses setecentos policiais voltarmos a ter as delegacias e aqui eu fiz inclusive agora a indicação para o governador para que fizesse um prédio próprio para a delegacia de polícia do IPU no sentido de dar um melhoramento com tudo isso e tenho convicção de que quando os quatro mil e duzentos policiais que devem estar prontos para trabalhar até o início do mês de março ou por todo o mês de março deverá sim ser incrementado o pelotão aqui do município do IPU que já tem a necessidade de virar uma companhia eu vou lutar também para que a gente possa fazer com que no IPU nós tenhamos uma companhia porque dentro desse espírito de regionalização que você fala fica mais fácil para que se tornando uma companhia que com a nova lei da Polícia Militar a gente tenha um maior número de efetivos e possamos combater aqueles malfeitores aqueles que costumam aí e eu vejo também nos grupos que acompanho aqui quando temos motos sendo assaltadas celulares sendo assaltados pessoas que conseguem ter um dinheirinho sendo vitimadas no próprio centro da cidade ou nos bairros da periferia isso para nós é uma demonstração sim de que nós temos esse grande esse grande problema e que estamos atentos para que isso aí possa ser resolvido são treze mais trinta e sete vereador nonato filho meu abraço meu boa tarde para você boa tarde Hélio boa tarde Adivani Lopes boa tarde nosso presidente César Veras presidente da UVC que deu notícia para a gente muito boa que a UVC agora vai ter um prédio próprio né César Veras já estava passando da hora né ele parabenizar pelo seu trabalho que você vem desenvolvendo lá meu amigo Ivo Souza a liderança política Toninha Diego Carlos meu amigo Evandro seu filho o Endo Bem Vindo que é um liderança do Diabílio Martins Raimundo Diogo e toda a população impuência em nome da população impuência quero em nome do meu amigo Roque quero saudar toda a população impuência primeiramente Hélio é um prazer mais uma vez estar presente aqui no seu programa e falar falar ao deputado que eu só tenho agradecer esse jeito dele simples honesto sincero que recebe a gente no seu gabinete quando a gente liga ele recebe muito bem sempre visando a população impuência meu pai ligou para você no particular ele também pediu para mim lhe mandar um abraço eu queria pedir para você aqui encarecidamente que você dê uma olhada para a nossa amiga do Ipú que já foi citada aqui no programa que eu levei um casal amigo meu no mês passado no sábado e deu uma tristeza viu Hélio abandonado não tem zelo uma vergonha mesmo pedir a você também me associar ao pedido do meu nobre colega governador Ivo Souza da escola na localidade de Flores distrito de Flores que minha única avó que eu tenho vivo hoje mora lá e tenho imenso carinho pelaquela comunidade também mais uma vez corretina e pedido faz tempo eu acho que você se lembra o asfalto que vem de Marroais e sai e sai nas Flores perto das lajes que tem um projeto lá tem tudo também não podia esquecer de uma localidade que eu tenho um imenso carinho das lajes que você desse uma olhada com meus olhos e também recebi várias mensagens aqui enquanto você estava na entrevista por sinal muito preparado deve estar muito preparado porque está vários anos na política né Hélio na política estadual é porque fez alguma coisa se não tivesse feito o povo já tinha tirado localidade de Macaco mandar um abraço aqui para a Nana que está no Facebook viu Hélio acessando aí está direto meu compadre Carlos Ayrton minha comadineira lá de Macaco e pedi encarecidamente já pedi várias vezes o prefeito na tribuna da câmara na rádio na gestão passada nessa gestão o calçamento daquela localidade localidade de Macaco já também pedi para você que você é ciente disso preciso realmente dessa localidade dessa pavimentação na localidade de Macaco e o mais era agradecer a sua visita a população impuense dizer para você que pode contar com seu amigo e vereador Donato Filho estamos juntos para o que deve é obrigado meu amigo Donato e fico feliz com a sua performance aí como vereador rapaz jovem sério aqui até trabalhador e que procura sempre estar ao lado do seu povo lhe informo que nós apresentamos uma emenda ao orçamento do estado tratando justamente da pavimentação asfáltica entre Pires Ferreira e Pua iniciando a localidade de Delmeiro Govejo Pires Ferreira passando pela localidade de Marroás e Flores até a CE257 que liga a cidade de Pua Hidrolândia com extensão de 19 quilômetros isso é um você como legislador como eu sabe que a gente faz a solicitação ao poder executivo e o poder executivo é quem tem a missão de beneficiar 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 também as fábricas de lajotas e Marroás tem várias fábricas e ajuda muito mandar um abraço também aqui para o meu amigo João Pedro que é motaxi mandou mensagem aqui no whatsapp e o mais era isso estamos aqui juntos para sempre trabalhar em prol da população impuência principalmente os mais carentes muito obrigado um abraço vereador precisa perguntar se o vereador está fechado já disse é porque eu estava respondendo aqui no sábado são muitas as mensagens de hoje está bombando acho que eu vou chamar o deputado toda sexta-feira aumentar o pãozinho das crianças porque está bombando hoje aqui a participação do deputado Raimundo Diogo vai falar hoje só porque eu gosto muito dele com essa camisa aqui está proibido de falar Raimundo Diogo boa tarde para ti meu irmão boa tarde Helio boa tarde a todos aqui especialmente aqui essa figura que a gente nunca pode esquecer o nome dela em momento algum Toninha Carlos para mim hoje eu estou feliz de estar conseguindo ver esse grupo reestruturando viu Toninha esse grupo está começando se reorganizar para a gente confrontar as necessidades do nosso município agora para o meu amigo deputado Sérgio Aguiar eu gostaria de fazer três perguntas a vossa excelência primeiro como é que você vai nos ajudar a marcar uma audiência com a nobre desembargadora do estado do Ceará porque esse negócio dos concursados deputado já está fedendo já está nojento esse esse negócio da justiça determinar uma coisa e o poder executivo não executar isso é um absurdo na constituição federal do artigo 1º ao artigo 2º não existe esse negócio de se cumprir decisão do judiciário pela metade ou você cumpre na íntegra ou não cumpre entendeu isso era uma das coisas que eu queria já vou logo lhe responder já havia falado no início já sobre os concursados mas quero lhe dizer foi também por nossa ação que a corrigedoria do tribunal de justiça veio ao município do Ipú e detectou realmente muitas falhas com relação a atuação de um magistrado no início do ano de 2017 e pelo que me consta afastou esse magistrado da cidade e agora esperamos que isso possa ocorrer com maior celeridade coloco meu gabinete à disposição para que a gente possa marcar lá a audiência com a desembargadora que cuida do caso não tenho dúvida que você possa fazer isso agora só porque eu queria que vossa celeste agilizasse o quanto antes para a gente dar um ponto final desse negócio a outra pergunta que eu queria lhe fazer é em relação àquele casamento entre eu e você que fizemos com a ladeira da macambira se você o ex-governador Cid Gomes lá na na casa do sábio na época assumiu o compromisso de fazer aquilo ali assumiu o compromisso perante a mim ao deputado Serra Guiá e ao ex-prefeito Sala Ponte e aquilo ali ficou no papel e o ele cobra aqui diretamente diretamente e até agora não saiu eu gostaria que você se empenhasse e não deixasse ninguém levantar essa bandeira que essa bandeira é sua e a gente tem que tem que lutar pelo que a gente conquistou renovaremos lá Raimundo aí que como eu disse desde o início é uma área muito importante e que agora com essa possibilidade de fazer a ligação entre as duas CS fica mais forte para que a gente possa tirar do papel esse que desde muito cedo você foi um dos que mais me reivindicou a ladeira da Macamira a outra eu tive uma conversa com você semana passada e lhe pedi Sérgio um apoio para um cidadão aquilo ali dá dó de cortar coração um servidor público sofreu um acidente e o irresponsabilidade por irresponsabilidade de uma administração dessa o rapaz ainda hoje está sofrendo com três faturas na cavícula uma na pá e uma no cotovelo lá em momento algum o prefeito prestou solidariedade ao rapaz para levar para Fortaleza para fazer a cirurgia e o rapaz está sofrendo ali na casa dele que é meu amigo Carlão e eu gostaria de saber como é que você pode ajudar esse cidadão independente de qualquer coisa como é que você pode ajudar esse cidadão você havia você havia me contactado o vereador Nato Filho também havia passado umas fotos dos exames essa cirurgia a meu juízo ela se encaixa justamente nessas cirurgias eletivas e nós sabemos que existem casos que tem maior gravidade do que os outros eu estou em recesso da Assembleia Legislativa e tudo mas nossa equipe continua funcionando lá vamos fazer esse encaminhamento para Fortaleza porque realmente em Sobral ficou difícil de se executar isso daí tendo em vista as limitações que a Santa Casa está tendo durante esse período dos meses de dezembro e agora do mês de janeiro mas vamos sim ajudar a interceder para que a gente possa ajudar esse amigo até como forma de solidariedade humana o mais eu queria agradecer a você e desejo a tudo de bom e sucesso na sua caminhada são 13 mais 47 atualizando aqui 685 compartilhamentos 685 pessoas compartilharam esse vídeo essa live com o deputado Sérgio Aguiar o picote mais famoso do Brasil está aqui no microfone do FD Evandro bem-vindo boa tarde o prazer meu irmão boa tarde Hélio boa tarde aos ouvintes da rádio regional não tá bom é porque tacar a voz assim fracamente não é uma surra da boa tarde Hélio boa tarde aos ouvintes da rádio regional ao deputado ao deputado aí nós vamos nós vamos anunciar anunciar o povo do distrito de Abelio Martínez e só tenho agradecer o deputado e nós estamos e nós estamos juntos nós eu o meu filho Wendel que essa trajetória já vem de muitos anos da época do seu avô o meu pai juntamente também com o seu seu pai o Chico Aguiar e agora juntos mais uma vez vai enfrentar essa batalha meu amigo Evandro bem-vindo vereador de vários mandatos seu filho Wendel sua jovem liderança pro rapaz preparado que tem um futuro muito brilhante aí na área da representação política popular aqui no município do Ipú realmente a amizade que unia Rocha Aguiar Murilo Aguiar e Antônio Bem-vindo realmente era uma amizade quase que de irmão era quase de sangue realmente e me sinto muito satisfeito de nós estarmos consolidando cada vez mais e dando essa importância para esse grupo que é tão nobre para a população do nosso município do Ipú em especial para o distrito de Abílio Martins as reivindicações estão tomadas já aqui comigo vou então logo voltear à Assembleia no início de fevereiro iremos conversar e discutir para que a gente consiga trazer boas novas aí para a população de Abílio Martins e a comunidade daquele distrito só tem a agradecer não só a comunidade como eu e meu filho Wendel bem-vindo 13 mais 49 vamos ouvir aqui o vereador Hilton Belém está aqui no microfone do FD vamos ouvir o vereador boa tarde aos ouvintes da Rádio Jornal de Tua é um prazer mais uma vez estarmos aqui na nossa cidade recebendo o deputado Sérgio Aguiar um deputado que realmente nós temos uma linha direta um deputado que fala conosco na hora que a gente precisa e nós queremos renovar aqui as nossas disposições do nosso grupo político aqui todo e eu creio nisso eu creio nesse entendimento ainda através do ex-prefeito Sávio ex-prefeito Toninha Diego Figenia Genesse Mororó colega Monato Filho também Ivo Souza então nós nós os quatro vereadores de oposição juntamente com as lideranças renovarmos o compromisso com o deputado Sérgio Aguiar nós nós temos esse essa crença que que dará certo e só assim puderamos ser mais fortes e renovei ele abraça os ouvintes regionais mais uma vez renovei ao deputado que estive com ele agora pela manhã e coloquei todo e qualquer apoio ao deputado Sérgio Aguiar vinculado a esse projeto que eu considero de suma importância para a nossa região que é o asfalto daquela região não só da comunidade do engenho mas de toda a região onde escoa a parte produtiva todo o potencial do turismo naquela região todo e qualquer apoio ou vinculo ao desenvolvimento desse grande projeto e o deputado mais uma vez como eu já sabia e o compromisso com ele não é de hoje não é de agora é de muito tempo já enfrentamos essa batalha estamos enfrentando essa batalha e vamos até o final um dia se Deus quiser vamos ver concretizar dessa grande obra para aquela região que eu digo é prioridade número um para mim e para aquela nossa região e para aqueles que são nossos representantes eles sabem disso além de outras obras também no qual nós alencamos juntamente com o deputado Sérgio Aguiar que ele sabe disso ele tem anotado e que iremos batalhar e se Deus quiser conseguir quero dizer aos nossos amigos que batalha é dessa forma não se consegue uma coisa difícil e cara como um asfalto ele consegue de um dia para o outro apesar do próprio governador que foi quem nos prometeu o próprio governador que nos prometeu na frente de todos que estão aí presentes muitos estavam lá presentes quando o governador fez essa promessa para nós dessa grande obra no qual eu vim a cobrar novamente dele aqui no Ipú e no qual ele irá nos receber no seu gabinete na cidade de Fortaleza e iremos mais uma vez reforçar para que essa obra ela venha a ser concretizada que nós queremos e precisamos dessa obra do município de Ipú especialmente para a nossa região um abraço ao deputado e abraço a todos os nossos amigos de oposição todos os amigos ipuenses e todos aqueles da rádio regional um abraço e firme e forte se Deus quiser para que possamos chegar lá e para que dê tudo certo um abraço valeu meu amigo Wilton eu reafirmo aí o compromisso com você e realmente todas as suas palavras proferidas agora foram aquilo que nós conversamos durante a manhã e tenho a certeza que vamos lutar pelo engenho dos Beléns e por todas aquelas reivindicações apresentadas que inclusive confirmo o compromisso que o governador Camilo Santana tem com aquela comunidade aproveito também quando falamos aqui do assunto da saúde do paciente que a gente você também nos deu fez também a sua colocação e estaremos sempre lutando para conseguirmos suprir essas necessidades do povo bom e amigo do Ipú 13 horas mais 53 minutos eu queria só ouvir pedir o César para botar a cadeira para cá para a gente saber como é que está aí a UVC aproveitar a oportunidade saber se os vereadores estão unidos bem no estado de Ceará essa classe tão importante para o sistema político nacional porque o vereador é o mais próximo é aquele que resolve do parto a transferência é uma resolve só tudo né tem uns que até tem uns até que fogem pelo quintal mas o vereador linha de frente aquele que está ali como a gente lembra da sistema de segurança é a polícia militar é a guarda que está na ostensividade como é que está sendo o trabalho na UVC o meu amigo César boa tarde prazer recebê-lo aqui boa tarde boa tarde meu amigo Hélio boa tarde ex-prefeita Tonha Carlos boa tarde ao nobre liderança amigo Diego boa tarde ao Zé Raduzivo Manel Palácio Renato Filho Wendel bem-vindo ao Wilto Belém estivemos hoje pela manhã seu nome quero cumprimentar todos que fazem a câmara aqui de Ipú e dizer que nós estamos aí à frente da UVC desde 2015 e cumprimentar também nosso líder Sérgio Aguiar deputado Sérgio Aguiar que nos dá o suporte necessário para podermos fazer a interligação entre a entidade UVC que representa 2.176 vereadores do estado do Ceará junto ao governo do estado e dizer que nós estamos à frente da UVC desde 2015 quando assumimos ali fomos agora reeleito em 2017 candidato único para ficar à frente mais 2 anos dessa entidade e conseguimos agora um feito importante que é a tão sonhada construção da sede que o governador Camilo já nos doou o terreno ali nas cidades funcionários próximo ao Cambeba onde estamos finalizando o projeto da nova sede onde até março ou abril estará sendo licitado pelo governo do estado é um sonho dos vereadores de termos uma entidade uma sede que realmente tenha uma estrutura para receber o vereador que realmente possamos ter ali uma assessoria jurídica de qualidade uma assessoria contábil uma assessoria de imprensa assessoria legislativa para fomentar as ações dos legisladores municipais esse ano 2017 com apoio do governo do estado com apoio do deputado Sérgio Aguiar nós fizemos 10 cursos de capacitação pelo estado do Ceará contemplando todas as regionais do estado começamos iniciamos pelo Cariri em Juazeiro do Norte estivemos em Iguatú Crateus Tianguá Limoeiro do Norte Guaramiranga Quixaramubim Beberibe e iniciamos em Fortaleza contemplando a região metropolitana portanto nós chegamos com esses cursos de capacitação voltado pelo legislador municipal atingindo os 2.176 vereadores do estado do Ceará São 13 mais 57 e a Assembleia Legislativa tem uma parceria com a UVC como é que é essa integração de parlamentos? Com certeza logo que assumimos a entidade UVC procuramos fomentar e fortalecer a classe de vereadores e vereadoras do estado do Ceará no sentido que possamos a partir daí oferecer através dos vereadores das câmaras municipais à população cearense muitas vezes a população se pergunta para que serve o vereador as câmaras municipais e o papel do vereador é muito importante porque o vereador é que está no dia a dia junto com o povo muitas vezes antes do problema chegar no executivo passa primeiro pelo vereador e muitas vezes é solucionado pelo vereador eu sempre digo que o vereador ele é o para-choque da política é o vereador que está na ponta no dia a dia e portanto nós procuramos fazer as parcerias junto à Assembleia Relativa do Estado do Ceará ao Governo do Estado ao Ministério Público no sentido que começamos a implantarmos através da UVC e da Assembleia Relativa o PROCON que hoje é uma referência no Estado do Ceará o PROCON Assembleia implantando nas câmaras do interior do Estado onde hoje já temos quase 30 PROCONs implantados nas câmaras do Estado do Ceará e deixando aberto as câmaras que estiverem o interesse de proporcionar essa ferramenta a mais para a comunidade para a população ao ver se ela está à disposição para que possamos também com esse convênio com a Assembleia Relativa através do PROCON implantarmos nas câmaras do Estado do Ceará Bom, e a parceria como é que está lá em Camusim? Fala para nós aqui que lá até a você é vereador de Camusim? Sou vereador de Camusim no terceiro mandato Como é que está o trabalho lá? Terceiro mandato nós que fazemos a Câmara de Camusim somos 15 vereadores 11 vereadores da base da situação da prefeita Mônica e o que nós estamos vivenciando hoje no município de Camusim é realmente um progresso onde todos estão imbuídos num projeto que a prefeita quando assumiu em 2013 trouxe uma renovação e tenho a certeza que o município do Estado do Ceará que é do litoral oeste do Estado da Zona Norte tem se destacado pelo trabalho que o Executivo tem implantado e pela parceria com a Câmara Municipal destacando o trabalho do deputado Sérgio Aguiar junto à Assembleia Legislativa do Estado e ao Governo do Estado assim como também com o Governo Federal onde conseguimos através do esforço do deputado Sérgio e do trabalho da prefeita Mônica vamos conseguir que o município de Camusim seja o primeiro município do Estado do Ceará a ter a ser implantado o saneamento básico 100% no município de Camusim um fato esse importante porque saneamento é saúde e será e ficará com certeza marcado na administração da prefeita Mônica Aguiar Leve um abraço lá para a prefeita e diga ela que aquela estrada para Maceió ficou espetacular 100% realmente deu uma alavancada no turismo de Camusim projeto esse que tem papel fundamental do esforço do deputado Sérgio Aguiar junto ao Governo do Estado Bom, nós deixamos para fechar com o Diego Carlos e tem uma colocação aqui de um internauta não sei se é o tal de fake news mas ele perguntou e o asfalto do Camusim deputado estava perguntando eu queria saber lá do Camusim aí é com a Dona Mônica né deputado é verdade aí é com a Dona Mônica ela que administra a cidade eu represento os municípios na Assembleia Bom, Diego estão perguntando aqui porque estão sentindo falta da Efigênia do Chagas Pérez do Genesto e Mororó o que você poderia falar sobre a não presença deles aqui nesse primeiro momento do estúdio boa tarde é um prazer recebê-lo aqui filho do Zezé Carlos da Torrinha boa tarde a todos boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Regional a toda a equipe do Fatos em Debates aqui no nome do nosso amigo Helio Lopes Edivani bom, eu cheguei ontem à tarde e comecei a fazer algumas ligações quem não conseguia entrar em contato mandava uma mensagem e fazendo o convite pra que a gente pudesse estar junto aqui ter uma conversa mais interna e a gente poder estar aqui prestigiando esse momento junto com o nosso deputado mas nada de que possam imaginar que tenha acontecido que eu já imagino que as vezes essas perguntas são um pouco até maldosas já imaginando que fosse o grupo já brigou esse cara está para um lado esse outro está para outro e tal a intenção já quer saber isso porque política é bom por isso eu sei é bom por isso e rapaz o Genesse já não rota mais com esse grupo inclusive eu mandei uma mensagem para o Genesse mais cedo ele agradeceu pela lembrança que se pudesse viveria também eu vou complementar aqui porque fiz algumas visitas fui lá na FGN inclusive quero saudá-la ela deve estar nos ouvindo aí conversei com ela o Genesse está em Fortaleza porque está instalando lá um novo negócio uma loja nova concessionária de veículos o meu amigo Chaga Pé realmente não tivemos oportunidade de falar tentei falar também com o meu grande amigo Sávio Pontes mas só recebi agora no decorrer que ele estava no distrito agora que chegou minha secretária soube mais tarde vou passar para fazer uma visita a ele lá na sua residência sim também procurei falar enviar convite para todos do grupo assim os que puderam vir agradeço os que não puderam lógico tem seus motivos a gente está no dia da semana em um horário comercial mais cedo então a gente entende mas agradeço a presença de todo mundo aqui que veio que está presente aqui para prestigiar e reafirmar o apoio ao Sérgio Aguiar que é o nosso deputado que é sempre muito solícito sempre está muito presente no nosso dia a dia algumas vezes a gente vê as pessoas reclamarem a falta de presença do deputado você tem que entender que ele não é votado somente no IPU tem que estar presente tem mas ele sempre atende os nossos anseios os nossos problemas porque muitos dos problemas não são aqueles vídeos ele representa o estado do Ceará exatamente como o mesmo falou agora representa outros municípios também na Assembleia então a gente sabe que tem as dificuldades tem toda a burocracia todos os processos mas ele sempre esteve presente a gente pelo lado da minha mãe que ela sempre fala olha eu sempre admirei muito o Sérgio porque ele sempre atendeu os nossos pedidos em relação à saúde das pessoas mais carentes isso não é o tipo de coisa que é divulgada não é uma coisa é o tipo de atitude que ela não é institucional eu parabenizo também pelo grande coração que você tem sempre se prontificar sempre se prontificar e atender todos os nossos pedidos e estar sempre junto da gente então eu não vejo um motivo para se procurar um outro deputado uma pessoa que já tem um histórico tão grande da família a família tem uma ligação muito grande com o município de IPU então aqui mesmo eu já trouxe aqui alguns exemplos de alguns aparelhos que ele trouxe junto das gestões anteriores então isso é ao meu ver seria desnecessário e não faria sentido buscar um outro nome é um cara que está sempre presente sempre atendendo a gente então eu acredito muito vejo o trabalho dele vejo a força dele sempre atende a gente chego lá no gabinete dele sempre muito corrido as pessoas tentando também então são tempos difíceis a gente entende também pela descrença da classe política que a gente tem visto muitos dos políticos voltando contra o povo então é normal é normal é aceitável entendo que existem às vezes esses lapsos de querer mudança demais e não pensar nas consequências que trazem nem pensar também e acabam esquecendo um histórico que se passou um histórico grande de um grupo político que tem que tem contribuído muito pelo IPU são 14 horas mais 6 minutos o Diego Carlos vai continuar na linha de frente da militância política na cidade do IPU apresentando e defendendo o nome para a estadual Sérgio Aguiar isso isso e agora mais presente muitas das pessoas questionam também é porque é muito complicado quando você sai de uma campanha política você tem aquela ressaca que duas vezes dura pouco às vezes dura muito então a gente precisa ter uma certa condição de poder estar à frente disso mas eu agradeço a todos os vereadores as lideranças que tem procurado tem tido paciência e a gente vai se mexendo devagar um pouquinho de cada lado e a gente vai procurando resolver então nisso mais uma vez agradecendo o nosso deputado que sempre tem se prestado para dar esse apoio esse suporte para a gente Bom, o grupo já fechou com o federal já tem a dobradinha estadual Sérgio Aguiar e o federal? Bom, o federal a gente está procurando eu tive até o Palácio também que é um candidato que eu não sei não é o Palácio é um federal forte mas a gente está buscando em relação ao grupo está procurando um certo diálogo para se fortalecer perante o governo porque a gente quer também uma pessoa que tenha essa presença juntamente e parecida com a do Sérgio Aguiar que esteja mais presente na nossa realidade que a gente não tenha que sair buscando sem ter acesso a ele então a gente está conversando eu estive em Fortaleza conversando com algumas pessoas alguns candidatos alguns já deputados que estão indo para a reeleição e a gente está conversando e filtrando o que a gente acha que é de melhor para a gente aqui que vai trazer mais benefício para a nossa sociedade está certo Diego Casas depois nós vamos remarcar aquela entrevista sim, sim para a gente avaliar a primeira campanha que você foi o substituto em 20 dias e avaliar na sua campanha mesmo você e a Ludmilla que participaram a gente está devendo essa entrevista para conversar da militância política do dia a dia e se você vai pretende ter essa pretensão de chegar onde seu pai chegou sua mãe chegou que é o passo municipal então eu queria depois a gente marcar remarcar essa entrevista claro para abrir o espaço para todos aqueles que querem questionar que queiram questionar mandar sua mensagem sua pergunta sim, aproveitar também o espaço para agradecer me desculpar também por em cima da hora ter tido que desmarcar mas também principalmente agradecer as pessoas que acompanharam a gente aproveitar o espaço agradecer as pessoas que acompanharam a gente na campanha eu vejo muito que a gente tinha um ideal comum eu sempre procurei me manter à frente do grupo mas vamos dizer que como a materialização física de um objetivo de um objetivo comum não era o Diego que estava ali era o ideal do povo era o anseio pela inovação era o anseio pela busca de explorar melhor o turismo do nosso e-book como o Nonato falou aqui a bica está esquecida e ali o potencial dali é imenso geraria economia mais emprego então tudo isso aí a gente estava junto buscando e lutando por isso e eu só tenho a agradecer todas aquelas pessoas não pude agradecer de um por um pessoalmente mas agradecer a todos que puderam que contribuíram de alguma forma com a nossa campanha deputado Sérgio Aguiar você ouviu aí o Diego Carlos que hoje é aquele ali de frente a liderança maior mesmo já representa a toinha que tem a toinha mais é colada no Zezé Carlos sempre foi agora mais ainda mas o Diego é aquele que representa o grupo como ele falou o desejo do grupo conseguir novamente administrar a cidade do Ipú e aí eu vou perguntar ao deputado por que que o Ipú se deve escolher o deputado Sérgio Aguiar para ser o seu representante na Assembleia Legislativa do Ceará primeiro de tudo eu tenho a ficha limpa sou uma pessoa de bem como eu disse estou no terceiro mandato indo para o quarto mandato mas tive antes dois mandatos de prefeito municipal e um de vereador que me honram muito de ter passado por todos os cargos públicos eletivos no município e agora na Assembleia Legislativa e me sinto preparado para juntamente com outros 45 parlamentares representarmos o município de Ipú essa folha de serviços prestados que nós temos aqui através do nosso grupo político através dos amigos e amigas que compõem essa cidade demonstram aí da capacidade de trabalho que ao longo desses 12 anos pude fazer em nome daqueles que fazem a cidade do Ipú é verdade que se por acaso o prefeito hoje fosse o Diego Carlos estivesse da vontade da maioria da população mais e mais realizações ações obras e principalmente benefícios para a população do Ipú eu teria trazido entretanto há um momento em que chegará essa ideia irá vingar e a gente poderá fazer muito mais ainda por essa terra em relação àquilo que atua na Assembleia todos sabem que temos uma atuação limpa também de procurar sempre honrar o voto daqueles que nos colocou na Assembleia Legislativa e de procurarmos valorizar a representatividade do mandato popular é como o Diego disse muitas vezes eu não tenho a condição de estar mensalmente no município do Ipú mas tantas quantas forem as demandas que chegam ao nosso conhecimento que levam até o nosso gabinete que passam para a nossa assessoria nós procuramos atendê-los de uma forma em geral para podermos consolidar aquilo tudo que os filhos e filhas do Ipú esperam de um bom parlamentar que é a da legitimação da sua vontade através da ação desse parlamentar do Ipú da gentileza do convite a minha amiga lúcia minha amiga adivani que participaram aqui pude comprovar aqui já são quantos compartilhamentos aí adivani 982 aqui no minha última atualização 982 compartilharam o nosso vídeo já 988 parece com 1288 que é uma boa coisa que vem por aí mas a gente demonstra essa aquilo que é a credibilidade que a rádio regional AM 1520 tem para com a população do nosso município do Ipú de toda a região agradecer aqui a minha amiga Toninha Carlos deixou um pouquinho lá o nosso grande líder Zezé para estar aqui conosco nos dando esse acompanhamento juntamente com o Diego Carlos faço questão aqui de passar as suas mãos a solicitação dos recursos do PCF para aquisição de ônibus universitários 100 mil reais que o deputado Sérgio Aguiar botar o zoom aí você que está no facebook liberação de recursos secretaria de ciência e tecnologia do estado do Ceará município do Ipú 100 mil reais para aquisição de ônibus universitários aqui os recursos que já estão à disposição da prefeitura municipal na secretaria de ciência e tecnologia do estado para fazer a aquisição desse ônibus quero agradecer também aos nossos amigos e amigas um abraço aí pro meu amigo Dedé Alcides rapaz lá no São Bento aí é gente boa demais um abraço realmente a Toninha está mandando aqui gente da gente como a gente diz agradecer aqui aos nossos vereadores vereador Ivo Souza vereador Hilton Belém vereador Nonato Filho que está aqui partilhando conosco os ex-vereadores Raimundo Diogo Evandro bem-vindo Mané Palácio e Evandro bem-vindo cumprimentar os amigos doutor Efigênia Sávio Pontes Genesse Mororó que não puderam estar aqui conosco Chaga Pérez e dizer que estaremos ao lado daqueles que fazem a oposição nesse município você falou do lado deputado olha o que a Francisca Mororó Machado escreveu você não está do lado do Temer não né como diz na linguagem popular Deus o livre não eu defendo que no Brasil a gente tem que respeitar o voto popular e defendo que é o povo brasileiro principalmente a sociedade de uma forma geral não pode ser penalizada por déficits absurdos aí que ocorreram como é que vai se tentar penalizar o jovem que está ingressando na vida pública agora através de um concurso público com a limitação na reforma da previdência ou o próprio aposentado quando ele promulgou uma lei em que concedeu durante 20 anos talvez a população de Ipu não saiba um trilhão de incentivos fiscais para que empresas do estrangeiro venham explorar o petróleo do pré-sal no Brasil isso é um absurdo não se pode fazer política pública dessa maneira então teria muitas outras formas de se conseguir diminuir esse déficit e não o sacrifício da classe trabalhadora brasileira e aí me comprometo mensalmente ou quando for do seu interesse nós estarmos aqui conversando dialogando passando as nossas informações será um prazer para nós e claro para os nossos ouvintes também e com certeza essa da saúde é a grande expectativa porque tem muita gente no Ipu na fila esperando para fazer uma cirurgia letiva aqui a Rádio General tem feito muitas campanhas para ajudar essas pessoas de oito às onze a campanha é três e quinhentos quando chega onze horas tem arrecadado cinco mil seis mil aí chega um que está passando fome uma mulher abandonada com três crianças sai aqui uma carrada de alimento para a casa dela a Rádio General tem feito esse serviço por falta de uma assistência social no município que pudesse dar apoio catalogar essas famílias nós temos aqui aquele cartão Bolsa Família cartão Novo Tempo do Sávio que foi abandonado pelo prefeito depois faltando dois meses para a eleição ele lançou um cartão cartão que? cartão meia cinco que está subjúdios e aí pagou depois abandonou também aí a gente fica cobrando aqui pagar cinquenta reais sessenta e cinco reais para uma família carente já ajuda demais ele não compra nem o botijão que na época que o Sávio pagaram quarenta e era o valor do botijão não acompanhou nem o valor e mesmo assim não está pagando essas famílias então a carência é grande nesse momento de seca na nossa região e muitas famílias vivem da agricultura familiar e alguns agora foram retirados também deputado do Bolsa Família parece que por alguma falha alguma coisa retira para retornar é um sacrifício então nós estamos vivendo um momento de muita dificuldade porque a administração pública municipal ela é muito distante das pessoas o prefeito municipal aqui se você disser assim eu queria ver a orelha de uma freira é fácil agora eu quero ver o prefeito do Ipú aí é coisa difícil de se ver na cidade do Ipú ele não aparece aqui de jeito nenhum as reuniões que tem aqui chama para falar chama o Tião e a vice-prefeita hasteia a bandeira de São Sebastião o padre gostaria de convidar o Tião Rufino representando o prefeito a vice-prefeita o prefeito não está aqui presente na cidade de Ipú então ele não sente na pele o que nós Ipú estamos sentindo no dia a dia essa dificuldade as pessoas atrás de uma cirurgia às vezes tão simples que a prefeitura podia viabilizar uma cesta básica uma ajuda nesse momento e isso não tem infelizmente mas nesse nosso grito aqui é diário mas a sensibilidade ela nunca apareceu até nesses cinco anos de administração quem dera que Deus tocasse o coração desse povo que tivesse uma sensibilidade maior e se voltasse neste momento de grande dificuldade que vive o brasileiro muitos desempregados para ajudar essas famílias que estão necessitando nós contamos nós contamos com esse apoio essa sensibilidade teatroínia que traz isso de muito tempo do Diego Carlos que deu prosseguimento e hoje revelado aqui na sua propositura em descobrir que tem 18 mil no Ceará precisando de uma cirurgia que para aquela pessoa é tão difícil mas para o Estado é uma canetada resolve e que vai ser resolvida agora em fevereiro se Deus quiser é o que nós esperamos quando nós sugerimos isso ao governador Camilo Santana e passamos dos mil compartilhamentos aí conforme o meu amigo Edivani mostrando realmente da grande e larga audiência que o seu programa tem o mais é me comprometer e reforçar esse compromisso novamente com os concursados para que a gente possa ajudá-los a que na justiça seja feita efetivamente justiça para com esses que prestaram o concurso público e que estão aí ao dispor da Prefeitura Municipal dessa cidade para poderem cumprir aquilo que conseguiram com méritos passar em seu concurso público deixo também um abraço fraterno a cada um dos filhos e filhas deste município cumprimento aqueles que fazem a FAE a associação dos filhos e amigos do IPU que estará realizando aí eventos nesse final de semana e dar esse abraço a cada um agradecer realmente essa feliz acolhida aqui por parte de todos e renovar os compromissos com os amigos e amigas do município do IPU de continuarmos lá na Assembleia os representando procurando atuar cada vez mais em defesa da boa gente do município do IPU que São Sebastião abençoe a todos nós e principalmente que em 2018 tenhamos um grande inverno e aí e aí e aí